Boa noite. Boa noite, Gleice. Já estamos aí? Boa noite. Já estamos online. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar, participar com a gente. Ótimo. Bom, hoje eu estou com a Thais, que é terapeuta integrativa e arte educadora. Ela vai conversar com a gente sobre a arte-terapia e as terapias integrativas, contar um pouquinho de todo o trabalho que ela faz com esse tipo de terapias, o que isso ajuda no autoconhecimento, nesse momento que a gente está vivendo ainda de um pouco de reclusão por conta da pandemia, o que a gente pode colaborar, as atividades que ela faz são sempre muito interativas. Eu vivenciei algumas através dos grupos de WhatsApp e é uma troca bem interessante. Então, é uma forma de conexão sem a gente estar perto e em roda de mulheres, principalmente, que é uma das principais atividades que ela desenvolve. Então, Thais, vou pedir para você detalhar mais o que você faz e se apresentar, para a gente começar a falar mais. Antes disso, só queria apresentar para os seguidores da Thais, que ainda não conhecem o projeto do Lerico e da Arte. O Lerico e da Arte surgiu uma ideia nessa pandemia de muito conteúdo da parte de biblioterapia, de terapias voltadas para os livros, e nós, sete mulheres, nos unimos para fazer esse projeto e estamos com a página do Lerico e da Arte, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Diariamente, a gente tem conteúdo, principalmente de literatura, focados para a biblioterapia, mas é um projeto que é aberto para todos os tipos de arte. A gente tem a Zezé, que está no nosso grupo, que fala muito da parte de música, musicoterapia também, que ela sempre faz umas participações. Então, para quem não conhece, quiser conhecer mais, continua seguindo nossa página, tanto aqui no Facebook quanto lá no Instagram. Também aconselho as pessoas. Pedir para você se apresentar para a gente começar. Sim, então vamos lá, né? Eu sou Thais Cópio, sou terapeuta e arte educadora, como a Gleice já colocou, comecei minha trajetória com arte, trajetória nada linear, começando com arte, né? Na época que ainda era curso de educação artística, né? Então, dentro desse curso, a gente aprendia fotografia, teatro, as artes visuais também, né? Então, era bem diversificado, acho que depois foram, até acho que a minha turma foi a última, depois o pessoal começou a fragmentar esse curso, né? Ou você vai fazer músico, você vai fazer artes plásticas, ou você vai fazer fotografia, você vai fazer teatro, né? Então, acho que foi até um privilégio de fazer esse curso. Depois, né? Enquanto eu estava na faculdade de artes, à noite também eu fazia conservatório musical, né? Eu descobri o canto. Bem tentei vários instrumentos, mas o canto realmente me puxou. Acho que não tenho tanta técnica para instrumentos. E uma amiga, né? Nossa, em comum, né, Gleice? Que você foi reencontrando a Priscila Moulin, musicoterapeuta, grande musicoterapeuta. De repente, até conversa com vocês no futuro, né? Sim, podemos fazer uma live com ela para falar também do trabalho dela e fazer algumas colaborações no Ler e Cuidarte também. Então, ela sempre me incentivou muito, né? A arte, a música, a gente fez junto o conservatório. É gostoso quando tem um amigo que te puxa, né? Então, ela foi uma amiga e irmã que me puxou muito nessa parte de arte e música. Então, fez eu ter esse contato, né? Depois, eu acabei indo para a estética, nasceu minha filha, né? Teve toda a minha revuravolta, cuidei da minha avó com Alzheimer, né? Depois que veio a minha filha. E dentro da estética, foi interessante. Porque é uma profissão, né? Eu fiz uma pós em cosmetologia e tal. Fui me aprofundando dentro da estética. E é uma profissão que traz muito esse contato com o mundo feminino. Mas eu queria algo mais profundo. Fui vendo isso depois, né? Mesmo na faculdade de artes, como era educação artística, foi interessante que eu tive contato com uma professora. O nome dela era Sônia. Me marcou bastante, porque Sônia é o nome da minha mãe. Que eu perdi aos cinco anos, né? Tive pouco contato com ela. E essa professora falou assim, engraçado. Aqui, na faculdade de artes, as pessoas estão muito em busca de técnicas de arte. Mas você parece que gosta mais de uma arte expressiva. Você se dá bem com a expressividade. Então, ela já me deu um toque. E naquela época, Gleice, ela me deu um toque de, olha, estuda Jung, estuda semiótica da arte. Quando eu peguei na biblioteca o livro do Jung, falei, gente, mas isso aqui é muito difícil. Coitada, essa professora está achando. E fiz meu TCC sobre surrealismo, sobre Dali. Porém, já traz o mundo do inconsciente aí, né? O mundo onírico aí dos sonhos, inconsciente. Mas ainda não tinha tanta noção disso na época, né? Acho que precisa de uma certa maturidade para a gente começar a entrar no Jung, né? E depois eu fui fazer yoga junto com a estética. Sempre tem alguma coisa auxiliar, né? Engraçado isso, assim. Eu falo que a música foi auxiliar da arte. Então, nessa parte de estética, comecei a fazer yoga. E yoga, nossa, é uma filosofia, né? Não é só para a parte física, mas ela cuida muito da parte mental também, né? Do nosso comportamento. Porque aquela coisa, né, Gleice? Falando da mulherada. Menina, não senta assim. Fecha a perna. Olha a postura. Olha não sei o quê. Eu usei botinha quando era criança. Você pegou isso? Você pegou? Sim. Usei também. Ai, Gleice. As fotos eu vejo. Nossa. Pois é. Então, teve essa coisa da botinha. Enrijecer, né? Vamos enrijecer essa criança. O yoga é outro movimento. Você solta. Solta o corpo. Abre a perna. Perna para cá. Flexibilidade, né? E flexibilidade nos pensamentos também, né? Então, é interessante isso. E nesse mundo da estética, que eu fui conhecendo muitas mulheres, me deu um clique de ir além, né? Nessa pós-graduação, conheci uma pessoa muito especial, Juliana Doval. Eu acho que a gente vai até, né? É um mundo de conexões, na verdade, né? Sim. E essa Juliana, a gente depois desenvolveu um trabalho. Ela era fisioterapeuta. Uma mestre em estética aí. E aí, ela desenvolveu comigo um trabalho de neurocosméticos na época. Que são cosméticos que a gente usa na pele, né? Que os neurotransmissores vão levar para poderem dar um bem-estar e até agir em alguma coisa, né? Então, dentro dessa profundidade e tal. Então, foi muito interessante, porque eu falei, puxa, como eu tive muito contato com meus avós que me criaram e tal, né? Puxa, é tão difícil. Os idosos estão com tanto remédio. Seria tão legal, né? Que esses neurocosméticos se desenvolvessem. Na época, foi só uma pesquisa para o nosso TCC e tal, né? Não sei como é que está isso hoje. Mas seria algo interessante, né? Para você, mais ameno do que tanta química ali para os idosos, não é? Mas aí já me levou a pensar, preciso me aprofundar mais. Aí o caminho foi. Aí fui para a naturopatia, porque eu já estava encantada com yoga. Eu falei, eu não quero fazer nada tradicional. Quero fazer uma coisa diferente. A vontade era ir para a Índia, mas não dava. Então, eu descobri a humaniversidade, que é uma escola que eu me encantei muito. Tive grandes mestres lá. E aí foi mesmo desenvolvendo, né? Essas técnicas terapêuticas da auriculoterapia, a cromoterapia que você fez lá o curso, né, Gleice? Aliás, adorei você de vermelho. Ah, eu falei para a Thais antes de começar a live. Eu fiquei pensando, assim, que cor que eu vou trazer para mostrar energia nesse nosso bate-papo lembrando o curso da cromoterapia. Aí eu falei, né, hoje eu vou de vermelho, porque eu quero transmitir essa energia que todos sintam essa boa energia que traz todas essas atividades quando a gente está envolvida com autoconhecimento. É verdade, traz para o corpo, para o real, para o mundo, né? E acho que é uma cor também iniciática, já que eu estou iniciando nas lives, que eu morro de vergonha. Só você, Gleice. Para me iniciar, ó. Você está com a cor da minha iniciação. Nada é por acaso. E aí fui desenvolvendo, né? A parte também lá, eles desenvolvem muito a parte corporal, muitas massagens, né? Eu gostei muito da bioenergética, que eu conheci com eles. Eu falo que eu gosto muito dos alunos, ou pupilos, se a gente pode dizer assim, do Freud, né? Eu gosto do Jung, eu gosto do Reich, né? A meditação, então aí desenvolvi mais tarde, com a ajuda da minha filha, da Juju, ela tem só 10 anos, mas se a gente conseguir dar essa atenção merecida para as crianças, a gente aprende tanto. E ela chegou um dia para mim e falou assim, mãe, a linguagem hoje é vídeo, vai para os vídeos, mãe, vai para o YouTube. E eu tenho, né, uma vergonhinha de aparecer, assim, quando eu ia fazer a apresentação musical, meu Deus, era um parto, Grace. Porque eu gostava e eu tinha que brigar com essa timidez para eu subir no palco, né? Para fazer o que eu gostava. E aí para o YouTube foi assim, mas aí eu usei a voz, né? Peraí, não, vou usar a imagem, que eu gosto muito, que é a arte, e a voz. Pronto. Já é um meio de eu não me expor tanto. É, e seus vídeos realmente chamam bastante atenção. Primeiro pela imagem, e depois, nas meditações, a gente vai se encontrando com a sua fala, sua voz pausada, vai trazendo esse, essa calma que a meditação pede. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, seja nas meditações, desses grupos como o que eu participei do chá da, não, não é o do chá das mulheres, aquele encontro das mulheres sábias, que você faz no WhatsApp, que é um encontro mesmo, embora pelo WhatsApp, mas que gera essas conexões. Eu queria que você falasse um pouquinho desses, desses trabalhos, e também o que surgiu na pandemia, por conta dessas atividades. Porque, imagina, o seu trabalho antes da pandemia era totalmente atendimentos, ou 90%, pelo menos, atendimentos presenciais, e que mudou com esse isolamento. Então, conta um pouquinho desses projetos que você faz para a gente. Sim. Bom, eu era aí de São Paulo, né? Aliás, nós nos reencontramos, né? Eu e Gleice, éramos amiguinhas de infância, pelos nossos pais que trabalharam juntos, né? E a gente teve um reencontro por causa das terapias, né, Gleice? Foi um assunto que nos puxou de volta. Com certeza. Você desenvolvendo e divulgando, e eu buscando formas diferentes de autoconhecimento, que eu falo que a biblioterapia me apresentou o autoconhecimento, que era uma coisa que eu sempre gostava, mas ainda, sabe, tinha aquele pé atrás de buscar mais informações. E, com esse momento de isolamento, eu senti muita necessidade de mergulhar mesmo nesse processo. Foi aí que eu encontrei o seu trabalho, a gente se reencontrou, e muitos projetos surgiram através disso. Pois é. Tem todo esse lado terrível da pandemia, e um lado de todo mundo se reinventando. E, Gleice, eu vou falar para você, nesse campo da arte, que eu costumo misturar as técnicas, né, e fazer um atendimento completamente personalizado, né, as pessoas estão se entregando para a arte. Eu quero fazer a meditação e essa expressão criativa, criar na minha mente, né, eu quero fazer a mandala, né, que é um outro trabalho que eu faço lá nos grupos, que antigamente você ia propor, e a pessoa falava, ai, não tive tempo de fazer. Entendeu? E hoje as pessoas querem mais é arranjar esse tempo para fazer, para se reconhecer, né. Então, assim, realmente, surgiu aí em São Paulo, né, eu comecei a atender aí em São Paulo, tal, teve o falecimento do meu avô, né, nos últimos anos foram mais complicadinhos, por mais que ele estivesse lúcido, né, não foi como a minha avó que ficou com Alzheimer, e, aliás, foi por causa da minha avó que eu comecei a criar pastas criativas e tudo mais, ela era contadora de histórias, Gleice. Olha isso, eu não sabia, olha mais uma sincronicidade. É, ela era professora da Prefeitura e contadora de histórias, ela desenvolveu um curso de contação de histórias, dela, do jeito dela. Mas, então, voltando, aí o que aconteceu? Foi interessante que toda essa época antes da pandemia, né, então, eu comecei a atender em São Paulo, aí o avô faleceu, tal, falei, nossa, acho que eu vou ficar perto do meu tio, que é aqui de Curitiba, que é artista plástico, uma pessoa que me incentivou também muito a arte, né, mas ele é artista plástico de arte técnica mesmo, ele ensina técnicas de pinturas, aliás, para quem quiser, Celso Copio, aqui em Curitiba, e ele está dando aulas online hoje também. Então, vim aqui para Curitiba e comecei a atender algumas pessoas aí de São Paulo online, mas assim, só em duas, né, não no grupo, só em duas. Então, eu comecei, né, por mais que eu fui a pessoa que mais recusou a coisa da internet, isso é muito engraçado em mim, eu falava, não, isso não dá certo, eu quero contato físico, eu tenho que ver a pessoa, eu tenho que sentir o que está acontecendo, e, né, aí fui para a internet, falei que foi um estágio para a pandemia, atender as pessoas de São Paulo. e aí fiz os grupos aqui em Curitiba, né, presenciais, né, em alguns lugares aqui de Curitiba. E aí depois veio a pandemia. Eu fiquei com medo de perder os grupos, porque atendimento, eu falo, bom, atendimento em duas pessoas eu consigo fazer. E os grupos? Não tinha ideia como fazer. Eu falei, meu Deus, eu adoro fazer os grupos. Como eu dei aula de artes, eu acho que vem algo da professora aí. A professora adora grupo, né? Não tem jeito. E se você é uma vez professora, parece que isso continua na sua vida. E aí, eu falei, não, acho que eu vou fazer... Eu tinha meus grupos de amigos no WhatsApp, e o grupo dos alunos presenciais, eu falei, mas por que eu não faço no grupo? E aí, sei lá, pega um vídeo no YouTube, eu comecei a criar, né? Aí começa. Então, foi isso que foi feito. Fui criando mesmo, nos jeitos, eu vou tentar fazer assim. Ah, a Cristiane colocou, né? A pandemia vai mudar os paradigmas. É verdade. É uma arte se reinventar, né? Sim. Se descobrir. Olha o autoconhecimento, né? Então, fui reinventando mesmo. Deixa eu ver. Ah, vou fazer o Mindfulness Online, vou fazer a Croma Online. Foi os dois que eu comecei, né? E aí, deu certo. Falei, vamos fazer mais. E aí, o grupo das mulheres. Falei, gente, eu não posso ficar sem o grupo das mulheres, né? E aí, deu certo. Tá dando certo. Vou criando e vou soltando lá. Por quê? O grupo de curso, né? De Mindfulness e Cromoterapia, eu tava fazendo ao vivo online. Só que algumas mulheres, né? Assim, nessas mil funções das mulheres, falavam, tá isso. Não consigo. Sábado de manhã, tá acontecendo isso. Tá acontecendo aquilo. Ai, na quinta, não consigo isso e aquilo. Falei, gente, é mesmo, né? Como é que vai fazer? Foi aí que eu pensei. O WhatsApp é algo que todo mundo tem, todo mundo sabe mexer. Você vai colocando informação lá aos pouquinhos, a pessoa acessa quando puder, e dá pra fazer perfeitamente. Né? Então, foi assim que veio essa ideia do WhatsApp, né? E tá dando certo, né, Gleice? Vamos lá. Porque tem muito uma integração. Então, pra quem não vivenciou essas atividades que a Thais promove, no começo a gente fica meio tímida, não conhece a maioria das pessoas que tá no grupo, mas conforme a gente vai conhecendo, vai as mandalas que eu participei, uma vai criando intimidade, uma já faz uma análise da outra, que quando você fez, você nem passou pela sua cabeça, que podia ser aquela informação, o lado psicológico também não tá... A gente, eu pelo menos não conheço a fundo essa parte, então eu não tinha ideia de quanto um desenho, que às vezes eu, quando comecei a fazer, o meu propósito era tirar um tempo pra eu relaxar durante a semana, aquela meia hora, uma hora que eu vou tirar pra fazer, é pra eu relaxar. Relaxar. E quantos significados a Thais e as outras pessoas do grupo mostraram pra mim que tinham as mandalas. É verdade. E eu, antes de passar pra próxima pergunta que eu vou te fazer, eu quero ler uma parte do Ciranda das Mulheres Sábias, que tem muito a ver com o Sagrado Feminino, que é um dos seus principais trabalhos. Isso, até um livro de uso de base ali, no Clã das Mulheres Sábias, né? Bom, naquela época eu acreditava como criança e acredito hoje como psicanalista e mulher mais velha. Essa parte do mulher mais velha que me chamou muito a atenção em relação ao grupo. Quando você tem que viver a sua vida profundamente, a seu próprio modo e da melhor forma possível, sua vida passa a não ser apenas um exemplo, mas um banquete para as outras. Uma abundância que, entre os justos e plenos de coração, há de voltar pra você, multiplicada por mil. Então, esses grupos, essa frase, assim, pra mim é muito forte em relação aos grupos do Sagrado Feminino. Todos os grupos que você faz, mas o do Sagrado Feminino. E eu queria que você contasse um pouquinho mais como que funciona esse trabalho, como isso nos conecta com nós, com as nossas antepassadas e desse projeto em específico. Então, Gleice, eu passei por um grupo de Sagrado Feminino aí em São Paulo, da Soraya Mariani, uma pessoa muito especial, muito querida na minha vida. E esses quatro anos foram muito especiais para o autoconhecimento. e eu pensei, puxa, um dia eu quero fazer algo do tipo, com muita arte. E ela fez um oráculo das mulheres sábias, um oráculo das anciãs. Nosso lado bruxa, Cris, ó, faldeirão presente aqui, tomando. Então, tem um lado místico, tem um lado bruxa mesmo, né? E o lado feminino, mulheres queimadas na Inquisição, né? Mulher não pode estudar, mulher não pode ir atrás do conhecimento, né? Então, esse grupo foi muito especial. E aí eu falei, não, eu quero fazer algo, eu tinha percebido em outros grupos terapêuticos, às vezes até sem tema, grupo terapêutico, né? Sempre aparecer mulher. Sempre, sempre. É, na biblioterapia também. Sempre, assim, a gente tem algumas participações masculinas em alguns encontros, mas a gente ainda pode dizer que de 90% a 95%, quem busca sempre é as mulheres. Acho que a gente já tem uma facilidade para ir atrás do autoconhecimento, né? E, então, eu falei, não, eu quero fazer algo sobre o envelhecimento. Eu tinha feito um grupo bem delicado, sobre luto. Sempre me aparecem mulheres mais velhas, com problemas de envelhecimento, com problemas daquela coisa dos filhos saindo de casa. E eu falo, gente, eu tenho que fazer algo voltado para isso. E eu gosto do sagrado feminino. E falei, poxa, no sagrado feminino, sempre são muitas mulheres novas, querendo conhecer o corpo, que é maravilhoso, né? Antigamente, você não tinha isso. Vai conhecer o corpo, nada. Não mexe aí. Então, não pode. Certas roupas não podem. Só proibição. Sim. Não tem liberdade. E o prazer feminino, como? O que é isso? Não pode falar. Mas e as mulheres mais velhas? E aí? Não tem mais chance? E eu gosto muito dessa coisa dos idosos, né, gente? Até tem o grupo também, Gold, que é um grupo dos idosos, tal, de terapeutas reunidos, que, aliás, você vai fazer parte desse grupo, hein, Luiz? Bom. Vocês falaram que estão preparando para a minha chegada. E eu também estou preparando para chegar. Vou sim. Chegar lá com os idosos, né? Fazer esse trabalho de bioterapia. E, então, eu quis voltar para isso. Mesmo esse livro da Clarissa, né? Tão especial, falando sobre esse envelhecer, né? Ser jovem enquanto velha. Ser velha enquanto jovem, né? Isso é muito legal o que ela diz, né? Sim. Buscar essa velha sábia. Porque eu falo, puxa, nesses campos terapêuticos, as pessoas falam tanto de resgatar a criança interior, que é importantíssimo, né? A nossa criança que está ali com a criatividade e tal. É muito importante esse resgate. Mas e se a gente também, né, pensar no futuro? Nós temos dentro de nós a velha sábia. Então, eu falei, vou fazer um grupo de sagrado feminino para a gente encontrar a nossa velha. Encontrar a nossa velha sábia. Nossa bruxa, né? Nossa maga. Como quiserem colocar. E o que ela traz para a gente de sabedoria? Será que eu troco o meu corpo de 20 anos pela minha mente hoje de quase 40? Será? Pergunta aí para as mulheres mais de 60 e tal. Será que elas trocam? Não trocam. Nessa experiência de vida. Puxa, mas não fiz uma faculdade... Sim, mas ela tem uma experiência de vida, um conhecimento incrível, né? A gente aprende muito com as mulheres sábias. Eu falei, imagina uma roda, né? Da gente resgatando mulheres. Uma roda tendo mulheres de todas as idades, né? A gente compartilhando, né? Que a gente faz isso no clã das mulheres. A gente... Toda sexta tem uma roda de cura, que eu chamo de roda de cura. Uma participação ali, uma interação, né? Que a gente vai falar sobre as mulheres que a gente admira. Muitas mulheres ali na roda de cura falaram, nossa, eu percebi que eu só admiro o homem. Não tem, não sei, uma mulher que eu admiro. Então aprende com uma outra que vai trazer, ah, eu admiro a Frida Kahlo, né? Eu admiro a Angela Davis e tal. Então elas trazem mulheres ali para a gente conhecer. E são fantásticas. E a gente aprende. Uma com a história da outra, né? Que cada sexta-feira eu vou propondo uma coisa, né? Uma atividade. Então eu vou trazendo as 13 anciãs também, né? Esse conceito das 13 anciãs, das 13 luas. Mas também, ah, mulheres na filosofia, mulheres na arte. Vamos pegar um pouquinho. O que é o sagrado feminino, né? O que é que eu preciso me apropriar no meu próprio corpo aí, né? Então vou tentando mesclar um pouquinho ali e aqui, do feminismo, né? Sem extremismo, feminismo no sentido de equilíbrio, de se buscar como mulher e não tentar ser igual ao homem, né? Eu acho que isso que é interessante. Queria que você falasse um pouquinho também do trabalho da cromoterapia. Eu sei que o propósito é diferente, mas queria que você falasse um pouco isso. O que eu, como aluna, nesse curso, posso dizer que me despertou uma criatividade que estava completamente adormecida. Eu, quando fiz o curso, fiz muito pensando na integração com a aromaterapia, né? Que eu tinha feito recentemente o curso e me despertou uma parte da criatividade que realmente estava muito adormecida. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte dos chakras e até algumas dicas, se você puder falar das cores e o que pode melhorar também para o nosso dia a dia. O que você consegue falar para a gente nessa parte? Ah, é um curso especial, né? Dentro da naturopatia, né? Que eles te abrem um leque ali, como eu falei naquela escola da humana universidade, né? Foi um curso de dois anos e meio, uma formação, né? Eles te abrem um leque de possibilidades terapêuticas. E aí você vai se encontrando dentro desse leque, né? Fui me encontrando na meditação e tal. Falei, nossa, quando eu fui apresentada ali a cromoterapia, eu me encantei, porque eu falei, agora sim, eu integro a arte, eu integro a saúde, né? A terapia ali junto. Então, a cromo, ela abre assim para você olhar a arte mesmo, né? Eu trago primeiro a arte, né, Gleice? Faço isso, eu acho que é importante. É uma coisa que às vezes fica perdida lá na infância. Ah, você sabe o que acontece quando junta uma cor com a outra e tal? Então primeiro a gente vai para essa parte, explorar um pouquinho isso, por que o céu é azul. Questionar, né? Eu gosto das áreas filosóficas também, né? Então vamos questionar um pouquinho o porquê das cores, né? Por que eu peguei o vermelho hoje para colocar, né? E se você não soubesse, mas você quis o vermelho? Você não sabe, mas a sua intuição sabe. Então vamos ver o que a intuição está me contando, né? Então a cromoterapia vem aí. E depois a gente faz associação, fala um pouquinho do Goethe também, né? Que ele é conhecido como poeta, mas ele fez a teoria das cores, que muita gente não tem noção. Fala, nossa, o Goethe com as cores... É, ele trouxe, né? Através da linguagem poética, um estudo sobre as cores. Até aquele filme do Walt Disney, Fantasia, foi baseado nessa obra do Goethe, né? Que eu tenho o Mickey fazendo aqueles experimentos, né? Experimentos dentro da alquimia, das cores e tal, né? Aprendiz de Feiticeiro, né? Uma outra obra do Goethe também, né? E então a gente vai depois para essa parte dos chakras energéticas, né? A gente conhece o bastão terapêutico, né? Que a gente usa na cromoterapia, um bastãozinho como se fosse uma lanterninha que vai mudando de cor. A gente pode aplicar até a cromoterapia com as pedras, né? A gente pode aplicar com a água solarizada, né? Que é uma técnica também bacana. E na mandala, vamos aprender a olhar essas cores de uma outra forma, né? Vamos aprender também a parte de... Ah, hoje a Gleice se vestiu de vermelho. Então, por que eu me visto dessa cor, né? Por que eu escolho um detalhe daquela... Ah, um brinco azul, um brinco verde. Por que eu quero passar o batom vermelho, né? E em casa, né? A cromoterapia em casa. Então, de repente, você percebe que num ambiente que tem o vermelho, te dá uma agitação. Você não entende por quê. Então, eu falo, gente... No quarto, vamos evitar as cores quentes. As cores quentes vão agitar mais. Elas vão mexer, né? Com as nossas energias inferiores. Que, às vezes, é necessário. Você está, de repente, numa sala, é legal você pôr, sim. Detalhes vermelhos, detalhes quentes. O amarelo, o laranja, que incentiva muito a criatividade. Agora, no quarto, cores amenas. O azul, o verde. O lilás, que traz muita espiritualidade. E aí, a gente faz essa associação com os chakras. A pessoa vai entender como que a gente faz um equilíbrio. Como trabalha um só chakra, uma cor. A pessoa é muito tímida. O vermelho ajuda. Então, vamos fazendo todo esse trabalho, né, Gluís? E associando terapias, né? Como você fez. Tem gente que já fez reiki, por exemplo, né? Que é um... Acho que foi o meu início dentro dessas terapias alternativas. Foi o reiki. E eu brinco. Falo, agora o reiki ficou colorido. A gente une o reiki com a cromoterapia. Né? Então, dá pra fazer toda essa ligação, né? Nas aulas presenciais, né? Quando eu dava aqui, tinham muitos psicólogos. Que queriam ampliar o trabalho, né? Agora, por exemplo, eu tô fazendo psicanálise, né? Eu quero ampliar um pouco mais. Principalmente essa parte verbal, né? Que a gente tem que fazer essa parte verbal. Então, a gente vai costurando uma terapia na outra, né? Qual que é a melhor? Qual que é a mais? Todas são melhores. Todas são importantes. A melhor... Eu acho que a melhor técnica terapêutica é a que funciona com você. E naquele momento, né? Porque, às vezes, você passa pela experiência num momento que ela não te... Você entende que não te satisfez. E num outro momento, experiência de vida... Nossa, aquilo cai como uma luva e nem parece que era o mesmo tipo que você viveu numa outra experiência, né? É verdade. Como eu te falei nos atendimentos pessoais, que o pessoal falava Ah, não, não quero fazer mandala. Não quero fazer... E agora quer. E agora pede pra fazer. Pede pra olhar a mandala, entendeu? Pessoal, quem tá nos assistindo, se tiver alguma pergunta, agora é a hora que a gente já tá se encaminhando pro final. Vou aproveitar, e vou, tinha separado, falando muito do feminino, um livro da Silvia Camosa, que é um livro de poesias. Que legal. Uma vez, com esse nosso Sagrado Feminino, me veio uma poesia chamada Metamorfose. Ouvir o riso da menina, tornando-se mulher em mim. Então, acho que todas essas terapias, esses processos do Sagrado Feminino e do autoconhecimento, essa é uma frase que, pra mim, é muito forte, né? A nossa mudança e, às vezes, a nossa descoberta das mulheres fortes que estão dentro da gente, que a gente não conhece. Queria que você falasse alguma coisa pra gente encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta nesse tempo, pode fazer, que aí eu faço e a gente encerra. Beleza. Ótima colocação que você trouxe, né? Sempre, né, Gleice? Você, com esse trabalho de biblioterapia, acho fantástico. Participei, né, de um trabalho que você fez. Gostei muito. Eu acho incrível, né, usando o Jung, que eu adoro, a sincronicidade. A gente tem uma sincronicidade que é fora... Fora de ser. Essa semana só confirmou, né? De mais pessoas em comum que a gente não sabia. Mais gente, né? Mais gente. Então, é isso, né? Apropriar-se desse feminino, se descobrir, se permitir, se permitir envelhecer do seu jeito, né? Que eu trago muito isso no Clã das Mulheres. Como que é esse envelhecer, né? Como que é ficar sábia? Agora a gente tem a possibilidade de ficar sábia. Vamos envelhecer. Olha que legal! Então, eu espero, né, que a gente tenha conseguido passar para as pessoas um pouquinho, né? Essas informações aí sobre essas formas alternativas terapêuticas, as formas dos grupos, que incentive as pessoas a se recriarem aí também, né? Fala para a gente como a gente te acha nas redes sociais, para o pessoal te procurar e te... Então, eu estou com o canal lá no YouTube. Tudo é Thaís Copio Terapias. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto aqui no Face, né? Então, no YouTube, eu faço as meditações, pelo menos uma vez por semana, eu tento ir alimentando lá de meditações gratuitas, né? Os grupos terapêuticos eu vou lançando mesmo, né? Aí seria interessante a pessoa ter no Instagram, né? A página Thaís Copio Terapias e eu ficar de olho lá nas postagens que eu vou falando dos lançamentos dos grupos, né? Grupos de mandalas, grupo das mulheres. Agora está acontecendo um grupo, então deixa acontecer esse. Quando terminar esse, provavelmente terá outro. Os grupos têm mais ou menos duração de um mês, né? Então, de mês em mês, eu sempre estou lançando alguma coisa, né? E tem um grupo gratuito também, né? Tem o grupo gratuito feminino, do Chá das Bruxas, que começou com uma brincadeira nossa de Halloween, né? Não esqueço daquela abóbora da Cris, que foi especial. E gratidão, Pri! Pri, minha amiga, irmã, musicoterapeuta. Então, tem essa opção também gratuita, sempre quero deixar... Eu deixo os preços dos meus atendimentos, dos grupos, são sempre acessíveis, eu tento fazer isso, né? Claro que tem uma aula ou outra que... A abóbora está guardada ainda? Tem que colocar um verniz aí, hein? Vamos fazer uma técnica para ficar. Então, assim, eu tento fazer isso. Nos grupos, são bacanas que dá para fazer um preço mais acessível, né? Alguns cursos, não tem como, tá? São mais elaborados, né? Mas eu tento fazer isso para várias pessoas terem esse contato. Eu acho que é importante, né, Grace? Então, é Thaís Copterapias em tudo aí. Então, tá bom. Thaís, quero agradecer pelo seu tempo, por você ter aceito o convite, porque eu sei que foi um desafio para você. Gratidão. Ninguém acredita, né, que eu sou introspectiva, mas eu sou. Então, eu te agradeço muito por ter aceito esse desafio, ter confiado em mim para te guiar nesse primeiro momento. Muito, muito bom. E vai ser, eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitos, que em breve a gente vai estar em lados trocados, que você vai estar me entrevistando sobre a biblioterapia, porque você vai gostar dessa brincadeira. Quero, já quero. A Cris está falando que você era introspectiva. Nada como a internet, então. Obrigada mais uma vez. Para quem quiser compartilhar esse nosso bate-papo, vai ficar aqui gravado na página do Lerico e da Arte. Pode divulgar, porque as pessoas vão ver depois. Mais uma vez, obrigada. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou nesse bate-papo. E a gente vai se falando pelas nossas redes sociais. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.